Com Boca! 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 Muito obrigado, muito obrigado a todos. Muito bem. Sabe que eu tava meio falhando aqui. Algumas coisas temos que falar nesse foco da economia. Primeiro, você já teve Pirex em casa? Pirex? Pirex é o nome de uma marca. Um fabricante que ficou tão famoso que deu nome ao produto. Sim, sim. E está mal das pernas. É uma empresa americana, está mal das pernas, entrou com pedido de falência. Não só a Pirex está mal, como a Taperuair também. Mas hoje é o dia de falar da Pirex. Pirex mal das pernas. Então você que tem o Pirex em casa, lembre-se que... A Pirex está indo para a vala. E a outra é? E quem mais? Não, a Taperuair. Mas a Taperuair ainda não abriu o bico. Teve só rumores. É Taperuair ou Taperuair? É Taperuair. Taperuair? Não, isso nos Estados Unidos. Supervário. Ele é a pronúncia deles. Aqui no Brasil é Taperuair. Ah, não, desculpa. Aqui eu pensei que ele estava falando para os brasileiros. É, eu estava falando para o Brasil. Mas falar da Pirex é fiscal de... Fiscal de Taperuair. Fiscal de marcas. As vasilhas. As vasilhas. As vasilhas. Isso porque a economia americana, taxas de juros altas, inflação, agora está começando a incomodar por lá, mas principalmente pela concorrência. Você vai lá na China e o preço que você pagava um Pirex, você compra 200 Pirexes. Pirexes? Aí eu já não sei. Agora vai na tua. Ou na minha. Muito bem. A outra coisa é esse manicômio tributário que nós vivemos. Já tinha acontecido com o sonho de valsa, agora foi a vez do Serenata de Amor, que a gente comentou no outro dia. Um clássico. Serenata de Amor era bombom. Sim. Agora não é mais. Não é mais bombom, é um wafer recheado. Por quê? Tipo o sonho de valsa. Ele não se vê mais como bombom. Por causa da taxa? Ele não se vê por causa da taxa. Só que aí, pense o seguinte. Bombom é mais caro? Bombom é mais caro do que o wafer recheado. O que acontece? As empresas deveriam ter uma tarifa só para alimento. Alimento é tantos por cento e acabou. Aqui no Brasil, cada um entra numa alíquota diferente. E aí, empresas que têm dinheiro, contratam um exército de advogados para tentar defender uma alíquota menor. A empresa que não tem dinheiro, ou a maior parte das empresas, microempresas, empresas médias, não tem. Aí o cara paga mais. Sem contar, não estou falando que é o caso do Serenata de Amor, que tem lobby. Lobby é assim, olha, vamos falar que esse programa não é um programa de TV. É um programa audiovisual transmitido no streaming. Você muda o nome. Você muda a alíquota. Você muda a alíquota. E claro que cada mudança de alíquota, muitas vezes envolve milhões, bilhões de reais. Então, a reforma tributária deveria deixar todo mundo igual, porque acaba. Mas não vai porque tem os amigos do... Os amigos. Político corrupto. Tem os amigos. Os amigos. Os amigos. Os amigos dos amigos. Os amigos dos amigos. Os amigos dos amigos. Esses aí sempre têm uma vantagem. Agora, você sabia que tem imposto machista? A Tabata Amaral falou isso. A gente tem ouvido. Exatamente. Agora eu mudei isso. A Tabata. Diga a Tabata. A Batatinha, ó. A Batatinha é sempre linda. Opa. É a hora que entrava. Focou na Batata. Só uma hora em... Eu mandei pro Verazinho, que mandou pra Ciberninho. Impostos... Impostos... Machistas. Eu posso explicar, se não tiver o vídeo dela. É masculino. Ela fala que alguns... Masculine. Não mandaram. Não tem problema. Mas foi. O... O que que acontece? Ela fala... Mandaram sim. Mandaram. Pede uma foto zoando o Gueref, você vê se não tem. Foto zoando a gente, tem a vontade. Mas o que acontece? Ela fala que o imposto de absorvente, por exemplo, é muito alto em produtos usados por mulheres. E ela fala que os impostos são machistas. Eu acredito que o problema não seja ser o produto usado por mulher ou por homem. A questão é que você deveria ter uma reforma tributária. Provavelmente o lobby dos absorventes é mais fraco do que o lobby, por exemplo, das montadoras que conseguiram lá um quequerrezinho do... Do carro. Então, acho que é isso. E por falar nisso, o governo teve uma derrota dupla recentemente. O que aconteceu? Tem uma comissão que vai para o Senado, vai para a Câmara, que eles estão tentando adiar, adiar aqueles subsídios para a Folha. Lembra que o Bolsonaro fez isso? Quem tem 17 setores que empregam muito tinha uma alíquota menor sobre a Folha de Pagamento. Sim. E aí, o governo Lula quer acabar com isso para arrecadar. O Marinho quer arrecadar. O Haddad também. O Haddad quer acabar com isso. E aí, eles tiveram uma derrota. Por quê? Porque eles querem prorrogar até 2027, os deputados e senadores, e querem que entre nessa conta também em municípios. De fato, teria que ser uma alíquota para todo mundo. Se vai dar para esse subsídio, dá para todo mundo. Mas isso é um problema para o governo, porque eles precisam arrecadar cada vez mais, porque eles querem gastar cada vez mais. Então, com essa bomba. E aí, o Haddad falou que vai fazer... Você viu que agora ele vem com o PAC aí, hein? Vem? Não, o Haddad falou... O PAC foi o pior coisa da história, com a nossa querida Dilma Rousseff. Mas tem o PAC 1 e 2, né? Vai ter o PAC novo. O PAC 3. Vocês lembram do PAC, a mãe do PAC, a Dilma? A mãe do PAC. Vocês lembram? Hoje ela é a mãe do Bricks, mas foi a mãe do PAC. agora... Vai vir o PAC. Vem o PAC de novo. Na nova. Lembra do PAC, da Dilma? O PAC voltou. O PAC vem, comia todo mundo. Aquilo foi o maior... Era o plano de aceleração do crescimento. Isso. Vai voltar, hein? Pior que só o programa Pátria Educadora. Você lembra desse programa? Isso, exatamente. Mas, enfim. Outra coisa também que... Aí o Haddad falou que vai fazer o arcabouço da desoneração. O nome é sempre bonito. Enfim. Agora vai o Omar Aziz, está lá numa comissão, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, e ele vai... Parece que está dando uma acelerada no arcabouço fiscal. Porque tem muita gente que fala, olha, isso não pode. Isso não pode. Se fizer isso, vai ter que cortar 40 bilhões de gastos. Aí também o Lula não quer. Só que aí eles estão dando um jeito de fazer via projeto de lei. Depois eu vou até perguntar para o Pavinato qual que é o valor disso. Porque eles querem passar no toque. Então, mas o que os caras não sacaram, o que o Lula não sacou ainda, é que na época que ele foi presidente, a coisa era diferente. Entendeu? Era outro momento. A situação era diferente. Agora ele não tem, ó. Não tem dinheiro. Então, o que o Omar Aziz falou? Que dia 21 vai ser a sabatina do Zanin e dia 22 já deve começar os trabalhos para aprovar lá no Senado o arcabouço fiscal. Porque se tiver alteração, volta para a Câmara para voltar depois para o Senado. Então, eles estão querendo fazer um fast pass já que você está o José Estados Unidos. Muito obrigado. Foi? Foi. Foi assim? Foi rápido. Foi rápido? Não, foi bom. Foi bom. É legal que você avaliou. É, ele mesmo avalia o quadro dele. Foi legal. Eu gostei do que eu fiz. E é sempre bom. O que foi? Não faltou a batatinha, pô. A batatinha... Então, põe, põe aí. Vamos lá, batata. Cadê ela? Linda. Ótimo. 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 Tá vendo, professor? Não, bomba. Bomba de carro, só o homem que usa. É brilhante. É machista. Raciocista. Raciocista brilhante esse aí. É. O homem não é casado com a mulher. Ele é muito machista. Não tem filho também. E Viagra é o paraúna. Só o homem que enche pneu. Os dois também. Lógico. O concepcional também. É brilhante. Não dá pra entender, mas... O Guilherme não conseguiria esquerver esse roteiro. Eu vou falar um negócio pra você. É só... Meu, é só rindo, né? É, mas o que... Impressiona. Parece misquete. Uma bomba de armamentação tem um imposto mais alto que uma bomba que enche o pneu do carro. É, só o homem que usa. E a mulher não dirige. Não, não. Ela tem a ver a bomba de armamentação com a bomba de enche o pneu. Ela tem que achar pau. Tem que achar alguma bomba, entendeu? A batatinha, pô. O jeito que você coloca fica bastante elucidativo. Não é? Diria que fica bastante elucidativo. Não, e ela fala assim muito... É com a certeza. Muito bem.